A Pionada me falou que no mato tem um homem Que noite de lua cheia se vira num lobisomem Só quando o sol aparece o bagaceira se some Por causa dos comentários minha cisma não descansa Sou um gaúcho teimoso e fui pesar na balança Pra comprovar o comentário que cedeu na vizinhança Mas eu pra pagar pra ver madruguei num espinilho Nisso veio um lobisomem e me agarrou pelo fundilho A sorte é que eu fui ligeiro e saltei no meu tordilho É verdade meus amigos, me arrepio quando falo Me assustei do bicho feio que quase caí num valo Porém me encontrei com a sorte no longo do meu cavalo Não tenho bala de prata, mas tenho a paga prateada Pra vingar aquele dia que a minha honra foi manchada Quando o tal de lobisomem me deixou a calça rasgar Foi bem assim meus parceiros, esse caso sucedido Desde aquele infeliz dia vivo triste e aburrecido O culpado é o bicho arteiro que me deixou desprevenido Nossa briga nesta feita foi em hora inesperada Se outra vez nós se topar na boca da madrugada Ou perco a casa brigando ou deixo ela molhada Vamos rolar na poeira se encontrando frente a frente Falo a verdade eu não minto, sempre fui homem valente Mas não pra bicho tão feio, cruza de lobo bujante Ao escutarem o ato que entre nós o pau quebrou Vai servir de comentário de homem valente que sou Sendo o primeiro rapaz que com o lobisomem brigou Das garras desse tirano, Jesus Cristo me defenda E se caso eu matar ele, nem que a polícia me prenda Eu quero é provar pra o povo Que o lobisomem não é lenda